e olha esse trabalho lindo aqui ó uma filmagem aqui bonita aqui fazendo aqui de um tapete ó tamanho dele um metro e sessenta de circunferência é feito com barbante fio número oito olha aqui ó coisa linda ó a arte do barbante ó coisa linda aqui ó olha essa filmagem aqui ó esse tapete aqui é tipo formado de umas flores aqui ó com abertura aqui 500 dedos assim ó como fosse a pétala de umas rosas aqui ó olha aí ó o detalhe aqui ó e se confunde com esse essa cerâmica aqui do piso aqui ó chega a aparecer um pouco aqui ó pode ver o detalhe da cerâmica ele fica nessa no meio da sala dá uma aparência assim ó que dá um detalhe bem bonito olha o acabamento aqui ó coisa linda aqui ó aqui ó também com as pétalas aqui mais ou menos em quatro dias ou cinco você consegue fazer um tapete como esse lindo tapete para a sala 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 qualquer ambiente pode ser um quarto na varanda na área coisa linda né aqui tá passando mais um aqui ó mais um sendo feito aqui ó colocar aqui ó aqui ó tá aqui né com o olho o barbante usado para esse aqui esse aqui já é o número 2 já já é o barbante muito novo aqui está ó e já tem um outro aqui que tá pronto esse aqui tô colocando aqui ó é menor esse aqui é de 80 centímetros de comprimento por 30 de largura feito com barbante número 3 ó 2 detalhes e aqui só te filmar já e aí eu não vou fazer aqui ó tá fazendo aqui para vocês ver aqui ó tapete para casa coisa linda e aí